O concurso público promovido por Bosto do Sul que realmente acabou provocando indignação em toda a região. Olha a matéria. Os candidatos preferem não mostrar o rosto, mas reclamam da organização do concurso e da prova prática. Sobre Carpinar estava no edital, foi publicado antes. Agora o material, o critério de segurança não tinha se divulgado como seria aplicado a prova. Aí a gente chegou lá e se sentiu frustrado por estar vendo o tipo de material que estava lá, tinha uma pessoa só aplicando a prova, não comentou sobre como seria avaliado o critério de pontuação, como seria pontuado isso aí. E equipamento de segurança não foi passado nenhum. E ficou estranho que o pessoal passava zoando, bagunçando lá, porque nunca foi visto prova prática em um concurso público. Constrangida. Se sentiu constrangida porque foi num lugar aberto, público, com várias pessoas tirando sarro da gente. Ainda falando, ai, por que vocês estão carpinando sabendo que a vaga já está completa? Porque não foi divulgado que era para levar nada de equipamento. Você tinha que descobrir sozinho o que você colocava, o que era para levar. A pessoa que estava avaliando ficava em cima de alguns e de outras pessoas ela nem olhava para trás. Então como que ela sabe que a pessoa foi boa ou não foi? E também não saia dois edital, cada hora você estava com um ponto. As outras, assim, as pessoas que passavam com pontuação maior era que já entrava, não. Agora dessa vez virou uma bagunça, cada hora você está com uma nota. Eu sempre trabalhei na roça, não fiquei com vergonha de carpi, mas ali foi feito em aberto, todo mundo passava, tirava sarro. Os que já sabem que vai entrar, fazia pouco caso, entendeu? Mais de 50 candidatos participaram da prova prática na manhã de ontem. E muitos deles reclamam que faltou orientação por parte da empresa para a necessidade do uso de equipamentos de segurança. Esta foto mostra aos candidatos a vaga de auxiliar de serviços gerais durante a prova prática. Cada um tinha em média 25 minutos para concluir sua etapa. Este vereador classificou a prova como ridícula. Foi da forma que eu até postei nas redes sociais, porque eu nunca vi. Eu nunca vi um critério de avaliação, um cargo de serviço geral, até porque o cargo de serviço geral é amplo, não significa que o serviço geral você vai somente carpir, capinar. E tratei como ridículo, e tratei como humilhação. Não humilhação o fato da pessoa estar capinando, até porque eu também sempre capinei, sempre trabalhei na roça, mas o fato de não ter critério de pontuação, um critério de pontuação definido. Já o prefeito Edinho encarou o teste de capinação com normalidade. Olha, a minha visão eu acho normal ter um teste físico, desde que não seja a prefeitura que forneça esse teste para favorecimento de candidato. Infelizmente, várias e várias pessoas que não têm a oitava série, mas que são excelentes pessoas, trabalhador, e também não têm oportunidade, porque é obrigatório a oitava série, no serviço de carpir. Então, eu acho que da minha parte, eu acho que não tem problema nenhum isso daí. Prefeito, lamentável, prefeito, lamentável, decepcionante. O senhor tem que analisar esse concurso, é uma situação absurda. Como é que alguém vai avaliar se um tem 8,7, o outro tem 8,8? O senhor me dá o direito de pensar, não posso afirmar porque seria uma leviandade minha, mas o senhor me dá o direito de pensar que isso acaba se constituindo em uma forma de colocar quem o senhor deseja dentro da prefeitura. Não estou dizendo que é, mas me dá a oportunidade de pensar, porque não dá para você avaliar se o cara carpi o bem ou carpi o mal. Eu, como boa esperança, tenho mais direito até de falar, Madaly, tenho a mesma impressão, sou levado a pensar isso, critérios muito subjetivos para você avaliar a postura e tal, até porque uma das avaliações é se o funcionário, se o candidato sabe ou não manipular normas de segurança, sequer foi disponibilizado itens de segurança. E se alguém dá uma enxadada no pé ali e corta uma veia importante, quem seria responsável? A empresa, a prefeitura, o prefeito, quem é que seria responsável? Palhaçada das grossas, das grossas. E o prefeito acha isso normal, né? É, normal. Edinho, me desculpe, eu não gostaria de chegar ao final da sua administração dizendo lamentavelmente, que foi uma administração lamentável, por favor, o mínimo que se espera é a anulação desse concurso e fazer alguma coisa que possa avaliar o candidato que esteja preparado realmente para trabalhar na cidade. A prefeitura disse que não sabia dessas normas, é específico da empresa, a empresa disse que não, tudo que ela faria passou para a prefeitura e tem anuência, concordância da prefeitura, quem tem razão?